Israel garantiu nesta quarta-feira que o país vai participar das negociações indiretas com o movimento islamista palestino Hamas para alcançar uma trégua e a libertação dos reféns em Gaza. A reunião vai ocorrer nesta quinta-feira em Doha, no Catar, e foi aprovada pelo primeiro ministro Benjamin Netanyahu. David Mencer, porta-voz do governo, acusou o grupo islamista pelos fracassos na negociação. Até agora, o Hamas continuou a definir termos e se recusou a chegar a um acordo. Israel enviará a equipe de negociações na data combinada, que é 15 de agosto, para finalizar os detalhes da implementação das bases de uma trégua. É bom lembrar, é o Hamas que continua a estabelecer termos adicionais e se recusou a chegar a um acordo. O Mossad, agência de inteligência exterior de Israel, participará dos diálogos ao lado do Shin Bet, agência de segurança interna israelense. Um assessor especial de Netanyahu também vai estar nas negociações solicitadas pelos mediadores do Catar, Estados Unidos e Egito. A guerra na faixa de Gaza começou com o ataque do Hamas ao sul israelense em 7 de outubro, que deixou 1.198 mortos, a maioria civis. O grupo também fez 251 reféns, 111 dos quais ainda estão detidos em Gaza, incluindo 39 que o exército de Israel afirma estarem mortos. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, a campanha militar de Israel em retaliação matou cerca de 40 mil pessoas.